Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo de hoje vamos falar um pouquinho aí sobre como escalar o negócio, quem é MEI, como faz para escalar o seu negócio. A gente vai dar algumas dicas aí para escalar o negócio para quem é microempreendedor individual, mas sem perder os benefícios, né? A gente sabe que o MEI tem alguns benefícios que são ótimos, né? Então, como escalar o negócio sem perder os benefícios. Fica comigo aqui, que logo depois da vinheta a gente vai falar de uma forma bem didática sobre esse assunto. Primeiramente, muito prazer, eu sou o administrador, contador e professor Lian Cavallini. E nesse vídeo aqui, então, a gente vai falar um pouquinho sobre como escalar os negócios, sendo MEI e sem perder os benefícios que são previstos em lei para esse tipo de empresa, para o microempreendedor individual. Os benefícios do microempreendedor individual, eles são bons? São bons os benefícios? Sim, né? São ótimos benefícios. Lógico, isso a gente não pode negar. Ele não tem custo para abertura do CNPJ, então você vai conseguir abrir o CNPJ na hora e de graça, dentro do portal do microempreendedor individual. Não há cobrança de taxa para abertura do CNPJ, como há no caso de uma outra natureza jurídica, quando você vai registrar na junta comercial, a junta comercial cobra taxa para abertura, né? O MEI não tem isso. Além de ser muito mais prático, você preenche o formulário, o CNPJ sai na hora. Então, a praticidade não tem custo na abertura do CNPJ. Os impostos, ele paga só uma taxa fixa mensal de imposto, ele não paga imposto sobre o seu faturamento, e sim uma taxa muito pequena, né? Hoje está em cerca de R$ 71, R$ 72 mensal, dependendo ali da atividade. Então, é um outro benefício, você não vai ter surpresa, né? Nossa, faturei muito, vou pagar mais imposto. Não, é sempre o mesmo imposto ali, uma taxa fixa. Não é obrigado a ter contabilidade, o que facilita bastante. O MEI não precisa, por exemplo, pagar um contador se ele não quiser. Lógico que é sugerido sempre que o MEI tenha um apoio de um contador para dar todo o suporte, cumprindo com todas as obrigações. Mas, em regra geral, ele não é obrigado a ter uma contabilidade. Então, por mais que ele vá pagar um contador para ter esse suporte, para ter uma assessoria, vai ser um custo um pouco menor por não ser necessário, não ser obrigado a fazer contabilidade, né? Ele não precisa emitir nota fiscal quando ele presta serviço ou ele vende algum tipo de produto para a pessoa física, por exemplo. Então, entre outras várias séries, outras séries de benefícios que o MEI tem, né? Então, com certeza, sim, o MEI tem vários benefícios e são ótimos benefícios, né? Só que, por um outro lado, se a gente for analisar o outro lado da moeda, existem também restrições relacionadas ao MEI, né? A Receita Federal, ela dá um apoio ali, ela dá um suporte, mas ela também coloca algumas restrições, né? Você pode ter todos esses benefícios desde que você cumpra essas obrigações. E o quê? Tem um limite anual de faturamento, então o MEI pode faturar só até R$ 81 mil por ano, né? Exceto o caminhoneiro, que é R$ 251 mil e R$ 600 mil. Não pode ter sócios, então o MEI sempre vai ser ali aquele empresário individual, ele não pode ter nenhum tipo de sócio. Ele não pode ter outra empresa, aquele microempreendedor individual, ele não pode ser sócio em uma outra empresa. Ele só pode ter um único funcionário, não pode contratar mais de um funcionário, não pode abrir filiais. Então, existem, sim, algumas desvantagens, né? Quem está pensando em crescer, quem pensa em abrir uma empresa e expandir, com certeza pensa em contratar mais de um funcionário, em abrir filiais, talvez em ter um sócio ali para ajudar nos investimentos. Então, o MEI não pode ter nada disso, né? O MEI é só para quem está começando mesmo. Olha, eu quero começar, quero testar aqui esse negócio para ver se vai dar certo. E é por isso que eu sempre digo que quem abre um MEI tem que abrir ciente, tem que abrir com um pensamento, na verdade, não que isso seja uma verdade, mas deveria ser para quem empreende, tem que ser assim, né? Quem pensa em escalar o seu negócio, ele tem que abrir o MEI, mas já pensando que ele vai acabar, uma hora esse MEI ele vai acabar, não vou ficar o resto da vida nesse CNPJ MEI. Seja porque o negócio não deu certo e você teve que baixar aquele MEI e não vai mais mexer com aquilo, ou seja porque, que é o que a gente espera, né? Deu muito certo, eu consegui escalar o meu negócio, eu vou precisar abrir uma filial e eu vou desenquadrar, ou eu extrapolei o limite de faturamento e eu vou fazer o desenquadramento. Então o MEI, o empresário que ele abre um MEI, ele tem que abrir com esse pensamento, olha, o meu MEI ele tem prazo para acabar, eu vou acabar com esse CNPJ, seja daqui um ano, daqui dois anos, pensando em ultrapassar o limite de faturamento, em abrir filiais, em contratar mais funcionários. É esse que tem que ser o pensamento de quem quer escalar um CNPJ, escalar um negócio sendo MEI. Então o empresário ele não pode deixar de ter essa vontade de querer escalar o seu negócio só para não perder esses benefícios, né? Eu já vi muito cliente, muita gente dizendo, olha, vou segurar aqui e vou parar um pouco de emitir nota fiscal, vou deixar de atender um cliente para eu não ultrapassar o limite de faturamento. Isso é coisa de louco, não deveria existir isso, jamais. Mas, olha, eu estou recusando um cliente, estou recusando um serviço, estou recusando a venda de um produto, só porque eu não quero perder um benefício. Poxa, então você vai continuar o resto da vida sendo pequeno, você não vai escalar nunca o seu negócio. Então você tem que pensar sim em escalar o negócio, porém, claro, você pode ter alguns cuidados. O que o MEI pode fazer para também não ter prejuízo? Pode ser feito um acompanhamento para não exceder o limite de faturamento acima de 20%, por exemplo. Aí sim eu concordo, olha, eu estou acompanhando aqui o meu limite de faturamento, se eu faturar aqui mais 10 mil reais, eu vou exceder acima de 20%, eu pagaria imposto retroativo, né? Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso daqui agora, tá? Então a única coisa que eu vejo sentido a gente fazer para não perder o benefício é esse acompanhamento aqui com relação ao limite de faturamento, não exceder acima do limite de 20% naquele ano. Mas já pensando em desenquadrar para o próximo ano sim, aí deslanchar no faturamento para daí sim você conseguir escalar o seu negócio. Então, vamos lá. O primeiro exemplo aqui, o MEI, como a gente sabe, ele tem um limite de faturamento, né? Quem não é MEI caminhoneiro, as outras atividades de MEI, o limite de faturamento é até 81 mil reais, certo? E existe uma regra. Se ele exceder esse limite em até 20%, ou seja, se ele faturar 81 mil mais 20%, que vai dar 97 mil e 200 reais, se ele faturar até 97 mil e 200, beleza, ele pode comunicar o desenquadramento, ele excedeu o faturamento, né? Ele vai comunicar o desenquadramento e ele vai passar a ter os efeitos desse desenquadramento só a partir de janeiro do ano seguinte e o imposto que vai ser cobrado dele é apenas a diferença entre o limite de faturamento e o total faturado. Então, o limite era 81 mil, eu faturei 95. A diferença de 95 para 81 mil é 14 mil reais. Então, ele pagaria o imposto ali nas alíquotas do Simples Nacional só da diferença de 14 mil reais. Então, vamos supor que é um MEI ali de prestação de serviço, ele pagaria ali provavelmente 6% de imposto só sobre a diferença, que é 14 mil reais. Beleza, ele tomou cuidado ali com relação ao faturamento para não exceder acima de 20% e pagar o imposto só sobre a diferença. Por quê? Se ele exceder acima de 20%, ou seja, faturar mais que 97 mil e 200 reais, aí ele passa a ter efeitos retroativamente a janeiro do ano em que ocorreu o excesso. E aí o imposto vai ser cobrado através das alíquotas do Simples Nacional também, só que nesse caso a alíquota vai ser aplicada sobre o total faturado desde janeiro. Então, vamos supor que um MEI ultrapassou o limite de faturamento, ele faturou 100 mil reais. Ele pagaria, vamos supor que também é prestador de serviço, ele pagaria 6% de imposto em cima dos 100 mil reais faturado, e não da diferença. Então, a diferença do imposto vai ser muito alta, tá? 6% em cima de 100 mil reais, ele pagaria 6 mil reais de imposto, né? Enquanto 6% de 14 mil reais é 840 reais de imposto. Então, esse cuidado aí sim, para não perder esse benefício aí do limite ali do MEI, beleza, eu concordo dele dar uma segurada naquele ano ali, para talvez não ultrapassar. E ainda assim, se a oportunidade for muito boa, compensa, ultrapassa ali mais de 20%, estando ciente que vai perder o benefício desde janeiro, vai pagar o imposto, mas se for uma oportunidade muito boa, por que não, né? Tudo deve ser calculado, talvez juntamente com o contador, para poder alinhar essa situação e ver se compensa ou não pegar aquele cliente, né? Lembrando que a gente falou de janeiro ali, sempre dando referência a janeiro, mas se o MEI foi aberto no decorrer do ano, esse limite passa a ser proporcional, né? Por exemplo, se eu abrir um MEI no mês de agosto de 2024, né? E eu permanecer com ele ativo até dezembro, o limite de faturamento não vai ser mais R$ 81 mil, ele vai ser proporcional a 5 meses. No caso, daria R$ 33.750, e aí é a mesma regra. Se ultrapassar acima de 20% dos R$ 33.750, já retroage, né? Desde a abertura do CNPJ, se for até os 20%, vai cobrar só a diferença, é a mesma regra. A única coisa que muda ali o limite de faturamento. Muita gente acha que o limite sempre é R$ 81 mil. Não, se a empresa foi aberta no meio do ano e no decorrer do ano, o limite vai ser proporcional ao tempo que aquele CNPJ ficou aberto. Essas são as dicas ali para o MEI poder sim escalar o seu negócio, não ter medo do desenquadramento, porque é sim, vai pagar mais imposto? Vai, porém, é só assim que você vai conseguir escalar o seu negócio, vai conseguir crescer, e tendo esse cuidado aí somente com relação aos impostos, para não ultrapassar o limite acima de 20% talvez ali, para daí sim você manter o benefício do MEI, e aí sim no ano seguinte você se organizar para começar a faturar dentro do Simples Nacional. Espero ter ajudado e até um próximo vídeo.